Oi pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que montaram toda essa infraestrutura para me receber na cidade de Montes Claros, nesse concurso de Miss. Infelizmente eu não pude estar presente por motivos de saúde, eu tive uma lesão na minha coluna, mas eu gostaria de agradecer muito, em especial a Claudinha, as meninas, que me apoiaram tanto nessa ida. Será um prazer conhecer todas vocês aqui no Miss Minas Gerais Global Team, estou ansiosa para vê-las e desejo sorte, muita sorte a todas vocês. Espero que possamos ter outras oportunidades e agradeço novamente. Um beijo a todos.